Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem um lar, sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Pois meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é o botiquim Que eu arruinei a sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem um lar, sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seu beijo Pois meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto E meu lar é o botiquim Que eu arruinei a sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Obrigado